Daniel Campos grava a grande festa dos tomarenses há mais de 20 anos, mas em 2015 decidiu preparar um vídeo especial. É na sala de edição que a magia acontece, onde se cortam e colam todos os momentos até ao produto final. Carlos, conta-nos um pouco do que podemos ver neste DVD. Naturalmente, quando se faz um trabalho monográfico, ou tentativa de um trabalho monográfico, sobre a festa dos tabuleiros em geral e não especificamente de uma festa do ano concreto, a intenção é que a festa possa ser compreendida também no seu sentido simbólico, que seria talvez o fator preponderante que levasse a aceitar que esta festa dos tabuleiros fosse mercedora do título de património imaterial da humanidade. Carlos reforça ainda a importância de Daniel Campos neste trabalho. Aquilo que é invulgar no Daniel, na minha opinião, é que ele tem uma habilidade muito grande ao nível do ritmo da ligação ao nível das imagens e consegue explicar pela forma como salta de uma imagem para a outra, consegue dar-nos uma noção real, como que estamos a compreender o que é que se passou. E esse talento, esse dom, está claramente expresso no trabalho que foi feito agora. Daniel explica-nos como tudo começou em 1991. Comecei-me a interessar pela festa dos tabuleiros. Aliás, eu já trabalhava há meia dúzia de anos em gravações de vídeo e quando me vieram pedir para eu gravar a festa, eu fui, fui gravar a festa, portanto, e gostei. A partir daí, comecei a fazê-la todos os anos. Agora, este ano, vamos tentar fazer uma coisa diferente. Fazer um documentário sobre a festa dos tabuleiros. Vamos tentar ir mais longe para explicar às pessoas e que entre mesmo no sentimento das pessoas, no coração, o que é festa, o que é festa dos tabuleiros. Uma produção que contou com a parceria da Tomar TV, na cedência de várias imagens com planos aéreos, entrevistas e até alguns momentos da festa dos tabuleiros. É uma aposta boa para as pessoas voltarem a rever a festa dos tabuleiros. Porque, assim, esta festa é de 4 em 4 anos. E acho que as pessoas, de vez em quando, se adquirirem o DVD, ficam com uma recordação bonita. De vez em quando, veem e sentem a festa outra vez a entrar no coração. O sentir da festa dos tabuleiros, num trabalho único, brevemente disponível em DVD. E a festa dos tabuleiros, Vamos lá.